Mulher, a um homem como eu Você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Mulher, a um homem como eu Você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Nosso amor está em crise Mas eu não vou me entrega Esta fase é passageira E o grande amor E o grande amor não pode se acabar O grande amor não pode se acabar O intimidade O remédio é não fracassar Nosso amor está em crise Mas eu não vou fraquejar Esta infração de amor Só o amor pode acabar Nosso amor está em crise Mas eu não vou fraquejar Esta infração de amor Só o amor pode acabar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque eu te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Nosso amor está em crise Mas eu não vou fraquejar Mas eu não vou fraquejar Esta infração de amor Só o amor pode acabar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Meu filho, meu grande amigo Esta canção eu fiz pra você Para quando eu parti pra bem longe Nos seus momentos de mim não se esquecer Quantas vezes acalentei meu coro E cantei pra não lhe ver chorar Quantas vezes me zaguei com você Mas meu desejo era lhe educar Hoje, filho, te vejo crescido E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fluido de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Fui sem querer, queira me perdoar Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver, eu vou sempre te amar E onde estiver, eu vou sempre te amar Hoje, filho, te vejo crescido E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fruto de um amor que jamais vai morrer Fruto de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Fui sem querer, queira me perdoar Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver, eu vou sempre te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou, vou, vou Te amar, te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou, vou te amar Me olhando no espelho fiel Foi que eu vi o que tenho sofrido Refleti meu passado e senti Que não sou mais aquele menino Que brincava de amor com você Esquecendo que o tempo passava E agora sozinho no mundo Vi que o tempo de nós se vingava E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você Relembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz a seu lado Esse tempo não vai apagar A lembrança do nosso passado E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você É lembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz a seu lado Esse tempo não vai apagar A lembrança do nosso passado E agora morrendo de amor 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 Canto esta canção pra você Canto esta canção pra você E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você Canto esta canção pra você E agora morrendo de amor 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 Pode cantar. Pode cantar. Pode cantar. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada. É difícil a caminhada. Você só pensa em luxar. Sendo assim, qualquer dia eu vou embora. Sei que muito você chora se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar lhe esquecer. Sei que também vou sofrer. Mas vale a pena tentar. Eu não consigo mais ter nada. Sendo assim, vou acabar ficando louco. Pois tudo que ganho é pouco. Não dá pra você gastar. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada. É difícil a caminhada. Você só pensa em luxar. Sendo assim, qualquer dia eu vou embora. Sei que muito você chora se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar lhe esquecer. Sei que também vou sofrer. Sei que também vou sofrer. Mas vale a pena tentar. Eu não consigo mais ter nada. Eu não consigo mais ter nada. Beleza, bisco. E você pode me levar... Eu não consigo mais ter nada. Pra que eu fui me apaixonar por ela? Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo Sem ela nesta triste solidão? Fui louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Pra que eu fui me apaixonar por ela? Por ela escravizei meu coração Pra que eu fui me apaixonar por ela? Pra que se agora estou sofrendo Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Crucificado do amor Crucificado do amor Com amor e sem carinho Agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim RELATURA 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 Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amofinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher, deixa de lado seu passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Não vê que eu estou lhe esperando Por seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa esta vida e vem morar comigo Eu lhe prometo ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar comigo Eu lhe prometo ser um bom marido Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amofinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher, deixa de lado seu passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Não vê que não lhe soube amar Não vê que eu estou lhe esperando Por seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa esta vida e vem morar comigo Eu lhe prometo ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar comigo Deixa esta vida e vem morar comigo Você vive falando Pra todo mundo que eu sou ruim Você vive falando Que o nosso amor já chegou ao fim Pode falar até me humilhar Dizer tudo de mim Vou lhe responder que amo você Que sou seu mesmo assim Vou lhe responder que amo você Que sou seu mesmo assim Você é adulta Não é mais criança Você é mulher Pode ir embora Você é livre Faça o que quiser Não vou mais ligar Não quero brigar Nem me aborrecer Só sei que lhe amo Vou sentir saudade longe de você Paz e amor Paz e amor Eu desejo a você Pode ir embora Felicidade Aprendi a sofrer Você vive falando Pra todo mundo que eu sou ruim Você vive falando Pra todo mundo que eu sou ruim Eu vive falando Que o nosso amor já chegou ao fim Eu vive falando Que o nosso amor já chegou ao fim Pode falar até me humilhar Dizer tudo de mim Eu vive falando Vou lhe responder que amo você Que sou seu mesmo assim Vou lhe responder que amo você Que sou seu mesmo assim Vou lhe responder que amo você Que sou seu mesmo assim Pode ir embora Felicidade Aprendi a sofrer Paz e amor Paz e amor Paz e amor Eu desejo a você Pode ir embora Felicidade Meu coração está em greve Não quer saber mais te amar Já sofreu tantos desenganos E do amor vai se afastar Ele agora resolveu Não amar a mais ninguém Vai se afastar por algum tempo Sem pensar em outro alguém Meu coração está em greve Meu coração está em greve Meu coração está em greve Vou por anúncio no jornal Para o amor não vai dar vez Vai descansar afinal Meu coração está em mal Meu coração está em greve Meu coração está em greve Não vai amar seja quem for Porém só deixará quem for Porém só deixará a greve Se encontrar um grande amor Meu coração está em amor Meu coração está em greve Meu coração está em greve Meu coração está em greve Já sofreu tantos desenganos E do amor vai se afastar Ele agora resolveu Ele agora resolveu Ele agora resolveu Não amar a mais ninguém Vai se afastar Vai se afastar por algum tempo Sem pensar em outro alguém Vai se afastar por algum tempo Sem pensar em outro alguém Meu coração está em greve Vou por anúncio no jornal Para o amor Para o amor não vai dar vez Vai descansar afinal Meu coração está em greve Meu coração está em greve Não vai amar seja quem for Mas como mais sobre o amor É o salão está em greve O salão está em greve O salão está em greve Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.